Música Neste ano, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria comemora 45 anos de fundação e está com a agenda lotada. Eu converso agora com o maestro da orquestra, o Sr. Enio Guerre. Enio, o que já ocorreu dentro da programação e o que ainda está para ocorrer? Bom dia aos espectadores, a você. Nós tivemos no dia 7 de abril o primeiro concerto da temporada, exatamente no dia de fundação da orquestra. 7 de abril foi no teatro. Já tivemos nesse ano em São Borja, em Alegrete. E a próxima atividade da orquestra na cidade será agora no dia 26. de maio, no Parque Hotel Morotim, às 20 horas, com entrada franca, bastando os interessados retirarem seus ingressos nas casas de ni calçados. Esses concertos são dentro de um projeto chamado Lúdicos Concertos, e tem o patrocínio da Lei de Incentivo do Estado e a Lei de Incentivo do Municipal. Tem também como produtora a Chile, aqui de Santa Maria, e a CIDA, Planejamento Cultural de Porto Alegre. Nós estamos com esse projeto, que serão quatro concertos temáticos. Então, o primeiro será uma cortina lírica, agora dia 26. No dia 14 de julho será instrumental, com solistas, inclusive da própria orquestra. Dia 20 de outubro nós teremos compositores do Rio Grande do Sul. E no dia 8 de dezembro, feriado aqui na nossa cidade, nós teremos o encerramento desse projeto, com temas de filmes e também música popular brasileira. Então, fazendo parte dos 45 anos da orquestra, nós temos esses quatro concertos, agendados, além de outros que virão durante o ano. Também temos o terceiro, o segundo, o terceiro e o quarto concerto da temporada oficial, que é realizado no teatro, com datas ainda a serem marcadas no próprio teatro. A gente está divulgando através do site da própria universidade, através da comunicação social, e também através da secretaria, através dos sócios da própria orquestra. E o senhor poderia nos dar um breve histórico desses 45 anos? Bem, a orquestra, como disse, aos 45 anos, ela foi fundada em 7 de abril de 1966, pelo maestro Frederico Richter e Jean Jacques Spagnol. No início, era uma orquestra formada por seis, oito músicos, uma pequena orquestra de câmera. Com o passar do tempo, com a implementação dos cursos de música no Centro de Artes e Letras, o número foi aumentando, chegando na década de 80 a 28, 30 músicos. Em 88, com a fundação da Associação Cultural da Orquestra Sinfônica, e através do convênio juntamente com a universidade, então se tornou o que se denomina Orquestra Sinfônica Santa Maria, que é mantida pela Universidade Federal e pela Associação Cultural da Orquestra Sinfônica Santa Maria. A partir de 88, tem o formato de uma sinfônica, com todos os naipes que requer para a atividade musical, a realização do repertório. E como se deu essa formação em 1988? Em 1988, já existia no curso, no Centro de Artes e Letras, então os cursos das terminalidades, trompete, metais, trompete, trombone, trompa, clarineta, flauta, violino, viola, violoncelo veio agora há pouco tempo, mas a gente tinha algumas pessoas da comunidade que tocavam instrumentos. Então, dessa forma, se agregou, e continua sendo dessa forma, agregando alunos da universidade, pessoas da comunidade e também egressos do próprio curso que continuam atuando, também com alguns militares e alguns instrumentos que são necessários para a formação da orquestra. Eni, qual a importância para você, então, de participar tanto tempo, sendo maestro dessa orquestra? Olha, eu penso sempre assim, em primeiro lugar, é um prazer muito grande a gente estar desenvolvendo aquilo que a gente gosta. Assim como você, como qualquer outra profissão, a pessoa, quando faz com amor, com dedicação, ela certamente vai conseguir melhores resultados. E é isso que a gente tenta fazer desde o início da Killstone Orquestra. Então, fazer com dedicação aquilo que a gente sabe fazer melhor. E as pessoas podem adquirir, então, esses ingressos de todos esses concertos, de todos esses projetos, da mesma forma como você explicaste anteriormente? Esses quatro concertos, sim. Agora, do dia 26, do dia 14 de julho, 20 de outubro e 8 de dezembro, todos serão retirados do ingresso na Eni Calçados. Qualquer loja da cidade da Eni Calçados, que é a grande patrocinadora, na verdade, desses quatro concertos. Então, as pessoas que querem retirar, é somente lá retirar o ingresso e é gratuito. É patrocinado pela própria loja. Só reforçar o convite para esse primeiro concerto, então, agora, dia 26, na próxima quinta-feira, no Hotel Parque Morotim, tem cerca de 1.200 lugares, entrada franca, uma cortina lírica, onde são valorizados nesse programa, inclusive os alunos do curso de canto da nossa universidade. Então, são oito alunos, juntamente preparados pelo professor Roberto de Oliveira, que integrarão o repertório, desenvolvendo áreas de óperas e algumas aberturas também que a orquestra vai executar. Então, obrigada, Enio, e parabéns por esses 45 anos da Orquestra Sinfônica.